Te perguntei antes de começar, cara, tem um número seu que é surpreendente, né, mano? Absurdo, absurdo. O ano passado, você, a Universidade Marketplace, ela foi responsável por 2,5 bilhões de vendas. Sim, quase 2% do mercado total de e-commerce é cliente nosso. 2% do mercado total de e-commerce, cara do céu. E eu acho que isso faz parte do que a gente focou, entendeu? A gente focou muito em empresário. Eu quero dono de negócio. Eu quero o cara que é resiliente. Você não desiste do seu negócio na primeira dor de barriga. Na primeira coisa que acontece. Não, não, para. Se eu te contar o tanto de dor de barriga que já teve, você chora. O que é que eu te conto, André, essa semana? Não dá, não dá. Não, e tem toda semana. Então, eu acho que isso também foi fruto desse trabalho. E vou fazer um adendo só, porque eu acho que a gente está no movimento de expansão educacional. Todo mundo falando e tal. E aí é um adendo para quem é dono de negócio e vai dar consultoria ou vai ensinar. Entendam que você tomar ação no teu negócio é uma coisa. Você está assumindo a tua responsabilidade, a cagada e a alegria. A besteira e a coisa boa. Só que você tomar a decisão de negócio dentro de um negócio do outro é um nível de responsabilidade muito maior. Então, isso é um peso que o meu time de consultoria leva. Porque é a tua vida, é o teu sonho, é o teu negócio. Às vezes é a tua 30 anos de loja, 20 anos de loja. Um ano de loja que seja, mas é o teu negócio. Então, assim, a gente sempre tratou esse ponto. E a gente focou nessa galera, cara. Dono de loja. Tanto que os meus anúncios de publicidade, eu começo assim. Se você é dona de loja, e não é que eu não quero renda extra nesse sentido, cara. Embora eu não queira, tá? Mas não é isso. É foco de negócio mesmo. É muito diferente a cabeça de um cara que é renda extra, que ele só quer um trocado. Esse cara, ele desiste na hora que ele recebe um aumento de 50 reais no serviço. Se cobriu o que ele queria, ele já para. Na primeira mudança do mercado livre, ele reclama e para. Cara, não é o tipo de cara que a gente quer, o tipo de comunidade que a gente quer formar. Dentro dos mil caras que a gente tem no alta, dentro dos 360 clientes que a gente tem. Então, eu acho que isso transparece. Porque aí a gente começa a ter cliente fazendo, cara, 20 milhões ano. A gente começa a ter cliente fazendo 15 milhões mês. A gente atendeu o Fast Shop, por exemplo. 25 milhões mês, só no Melly. Então, a gente começa a entrar num jogo que a gente se posicionou assim. E é a responsabilidade que a gente tenta trazer para a galera. E quando eu posso conversar com alguém, é muito diferente você tomar decisão de negócio dentro do negócio dos outros. Você tem que levar todos os fatores em consideração, que às vezes você não conhece. Se o cara tem problema de imposto e não tem. Se ele tem dinheiro no carro, se ele não tem. Se ele tem capacidade de expedição, se ele não tem. Porque às vezes você manda ele fazer alguma coisa e você quebra ele. Porque você tomou uma decisão errada de falar, vamos para esse canal aqui, tem uma veia legal, vou puxar 100 mil de venda. Então, foi um número que a gente conquistou, 2.5 bi. Aí tem gente que fala, como é que vocês medem isso? Mercado Livre, falando de Melly. O Melly hoje mede todo o seller que eu atendo. Independente se eu vendi minha consultoria ou se ele indicou. Então, a gente é a empresa que mais atendeu no Melly. Foram, nos últimos 60 dias, 144 empresas pelo Mercado Livre, nesse sentido. Só que todo seller que eu atendo, eu tenho que passar o Cush ID para o Mercado Livre. E eles acompanham se esse seller está crescendo, caindo, bloqueado ou não, com reputação boa ou não. Eles me medem nesse sentido em todas as empresas que eu atendo. Então, o número vem de lá. Tem uma responsabilidade também disso aí, né, mano? Sim. Se o seller que você está atendendo lá está caindo, vale. E eu tomo pedrada, a gente toma paulada em reunião, cara. E aí eu tenho que ter a resposta na ponta da língua. E aí, às vezes, é a culpa é do Melly. Aqui é tua, você tirou o supermercado, o cara está assim. Aí você chega nesse ponto de ter carta branca dos caras, assim, pode... Cara, a gente tem negócio. Um ponto que a gente coloca na consultoria, e é um ponto importante, se o cara entrou para fazer o que ele quer só, ele não precisa de mim. Ele está me dando uma mesada. Eu não sou o filho dele, sabe assim? Porque é igual eu te contratar e falar, Rodrigão, cara, vou te contratar. Eu sei, você me falou isso quando eu te contratar. Eu lembro, eu lembro. Mano, se eu não contribuir para você, vaza fora. É, porque senão é uma mesada. Então, assim, a gente chega num nível, eu tenho um nível de pessoas, por exemplo, que contratam a gente para organizar o negócio, o cara às vezes já está faturando. A consultoria é mais fácil, que eu vendi, porque eu não vendo nada. Quem vende é o comercial, a galera sabe fazer isso muito melhor que eu. Mas é um amigo meu, conheço o cara desde 2011 e tal. E ele era de um hub e depois montou a própria operação faturando um milhão de reais. Aí ele me ligou. Falou, olha, estou faturando um milhão de reais, tenho acho que oito ou dez pessoas e eu ainda faço anúncio. Estou ficando louco. Eu falei, cara, tá bom. Aí ele falou assim, quanto que é a sua consultoria? Você me ajuda nisso? Eu falei, cara, te ajudo. Eu falei, ah, X. Ele falou, tá bom, manda alguém me ligar e manda boleto. Foi a consultoria mais fácil. Então assim, a gente tem esse caso que ele colocou a gente para trabalhar com a equipe dele. A gente tem o caso de trabalhar direto com... Normalmente o nosso negócio é direto com os gestores, direto com o dono. É o que a gente mais faz. Tirando em grande empresa que a gente fala com o analista do e-commerce e tal. Mas isso acontece de todos os lados, entendeu? Então isso dá uma carta branca ali dentro, mas a decisão é sempre sua. A estratégia de negócio é sempre do cliente. Para que lado vamos? O máximo que eu posso fazer é assim, cara, Rodrigão, aqui é perigoso. Tem certeza? É porque você que manda. Até porque, cara, tenho. Então tá bom, sua conta e risco nesse caso, vamos minimizar, vamos tentar minimizar os riscos. Mas você está assumindo um risco que eu já te previ aqui atrás. Igual o cliente nosso que, por exemplo, não tem capital de giro e a gente falou assim, cara, continua no Melio, o cara recebendo dinheirinho pingadinho todo dia. Todo dia. Dinheiro caindo, 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 caindo. E o cara com uma média de compra diária de 60 pau. Comprando 60 mil reais todo dia, eletrônico. Plá, 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 avistão. Então ele precisava do dinheiro todo dia. Aí ficou felizão, bateu um milhão de reais, foi de 350 mil para um milhão de reais também, dentro do mês. Aí pegou e falou, vou abrir outros canais. Não abre, não abre, não abre. Odeu o caixa do cara. Cara, esperou acabar a consultoria e abriu. Aí abriu, deu 60 dias, estava pedindo, pelo amor de Deus, porque tinha vendido 200 mil reais em uma semana na Americanas para receber com 15 dias. E aí, no caso, ainda era B2W. Para receber com 15 dias ou 25 dias, porque estava longe do ciclo ainda. E ele precisava do dinheiro para comprar ali dentro. Primeira vez que ele foi para banco para pegar o dinheiro, senão ele ia quebrar. E não dava para ele cancelar, porque se você cancelar 200 mil reais de venda para pagar a comissão, você vai tomar na cabeça. Então, assim, nada vai tirar o teu poder de decisão ali dentro, mas a gente tenta sempre fazer. E tem empresas que fazem exatamente o que a gente fala. O cara, a gente fala, pesquisamos o teu mercado, é isso aqui que a gente vai anunciar. Pesquisamos o teu ads, é isso aqui que a gente vai pôr no ads. Isso aqui é o que a gente vai focar na Shopee. Isso aqui é o que a gente vai focar no Magalu. Isso aqui é o processo que você precisa fazer na sua empresa. Aí é perfil. Então, independente do cara, você consegue mapear o quanto ele vai crescer se ele fizer tudo o que você faz em tempo, em vendas. Cara, a gente não faz hoje promessa de faturamento, que é muito complexa e envolve muito o teu papel. A maioria das vezes quando a galera fala, venda caiu, a gente vai ver faltou um estoque no full, quebrou uma curva A e tal. Então, a gente não faz, mas o que a gente faz é levantamento de mercado. E entender o tamanho daquele mercado todo e entender o tamanho que ele pode chegar. Isso sim. E a gente tem uma meta lá, que é as empresas que entram, a gente levar os caras pro Platinum. No ano passado, a gente levou mais de 120 empresas pro Platinum do Mercado Livre, que é marcante pra gente, né? Sim. Com certeza. Vocês faturam muito mais hoje, mas assim, você lembrar da primeira medalha Platinum. Nossa! Você fala, caraca, aí você lembra da primeira... E quando tá faltando pouquinho pra chegar, que você fala assim, nossa, vai chegar, tem que fazer mais... É igual no primeiro milhão de venda, né? Quando fizeram o primeiro milhão de venda dentro do mês. Você fica vendo o numerozinho virar assim, e o relógio vai subindo, vai quase terminando o dia, você fala, não é possível, vai virar o mês. Plá, cara. Primeiro, primeiro. Então, são momentos que eu acho que isso é importante o empresário fazer. Eu acho que a gente tem que traçar o caminho que a gente quer. Tem muita gente que fala pra mim assim, eu quero faturar um milhão. O cara fala, quanto você fatura? 50 mil. Fala, cara. Beleza, põe isso aqui como um objetivo macro da tua vida ali dentro. Mas qual que é os teus pontinhos dentro disso, né? É 100 mil? 200 mil? 500 mil? Pô, 700? Porque senão você vai se frustrar e você tá fazendo uma jornada incrível. O cara às vezes tá crescendo 20, 25% ao mês. É, de 50 pra 100 já é dobra. E o cara tá frustrado. Ele tá tipo assim, nossa, que droga. Porque ele tava esperando um milhão em um mês, cara. Porra, não acreditei nisso. Difícil mais. A gente falou, acho que foi contigo que a gente falou disso. Do que? Ah, não, não foi. Foi com o Marcão também. A gente vê algumas propostas hoje online que é essa, né? Tipo assim, ah, vá pra um milhão. Ou, tipo assim, cara, faça 100 mil e 30 dias. Dá pra fazer? Cara, já aconteceu. Mas é a exceção. A gente tem cliente que fez de agosto a dezembro, de 60 mil reais de faturamento pra um milhão de reais de faturamento dentro de um mês. Eu ia te perguntar isso. Só que exceção à regra. Não é a regra, porra. Cê sabe, cês cresceram, a gente cresceu. Não, porque tem uma coisa muito mais louca. Eu lembro, tipo assim, quando a gente fez, a primeira vez que a gente fez, tipo assim, mil vendas em um dia. Não, mil vendas em um dia, tal, cara, que que é isso? Olha esse gráfico, que que louco que é esse? Tipo, numa black. O preço tava errado, cara. Eu sempre suspeito. Quando dá um salto muito fora do normal, eu falo, tem cagada. Depois, se não é, eu fico feliz. Mas no primeiro momento, eu fico triste hoje. Até hoje é assim. É, fica triste. Até hoje é assim. Hoje, quando a gente vê uma curva, a gente não fala assim, o que que tá errado? Pode... Não, eu dou o exemplo fácil disso. Uma vez eu tive um desconto da B2W, cara. Eu tive um desconto e eu achava que era tipo 5%, só que eu tivei 50% de desconto. Boa. Mano, de repente eu vi, vendeu todos os jogos de Playstation que tinha. Falei assim... Você deu na categoria toda ainda? Não, dei em todos os produtos. Todos os meus produtos, 50% de desconto. Aí eu viajei, eu acho. O negócio é assim. Eu sei que eu cheguei no hotel, cara. Eu olhei. Eu liguei pro Robertinho e falei assim... Robertinho, tem alguma coisa errada, cara. Tá vendendo demais. Tá vendendo demais. Olha o que que tá acontecendo aí. Aí eu olhou. Não, mano. Ativou o desconto errado. De 5% a gente colocou 50% em todo o nosso estoque. E foi um pico assim, mano. Ficou o quê? Um dia no ar? Um dia no ar. Um dia no ar. Cara, mas deu um preju. Deu um preju. Deve ter milhares e milhares de reais. Bateu 100 palos de prejuízo ou não? Deu 100 mil de reais. Deu mais. Deu mais. Deu mais. O... A gente... O problema é que você só vê quando... A gente falou do... Não, depois da venda. Que começa a vender 1, 2, 5, 10 mil. A hora que dá 150 vendo fora do normal, sei lá. E você fala, opa, 150. Já viu, sei lá. A gente falou da resiliência aqui. Esse foi um dia de resiliência. Esse foi um dia que eu falei assim, cara... Sim. E esse prejuízo, mano? É muito preju. É, se você não tivesse convicção do negócio que você tem, talvez você teria parado, né? É. Às vezes você fala, pô, deixa eu dar o tom em todo mundo, botar um milhão de reais no bolso e deixa eu ir embora, sabe? Então eu acho que é caráter, é resiliência, é... Porque não é fácil. Isso aí é do bolso, pô. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri